A CIDADE NO BRASIL Diz assim, A CIDADE NO BRASIL para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras, onde eles haviam acabado de ver Jesus acendendo, e logo depois disso, então, que eles conversam com os dois varões de branco, eles voltam para Jerusalém. E por que que eles voltam para Jerusalém? Exatamente em obediência àquilo que Jesus havia falado, que está em Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles voltam para Jerusalém em obediência à palavra do Senhor Jesus. Mas no próprio versículo 12, diz aqui que o Monte das Oliveiras até a cidade de Jerusalém, ela estava a uma distância igual à Jornada de um Sábado. O que é isso? Jornada de um Sábado. Jornada de um Sábado era uma distância que os judeus poderiam percorrer no dia de Sábado, mais ou menos um quilômetro. Mas, aonde está isso? Nós sabemos que a Lei de Moisés, ela fala muito a respeito do Sábado, o que não poderia ser feito no Sábado, porque se entende, como Jesus disse, que o Sábado foi feito para o homem e não o homem para o Sábado. O Sábado, a palavra Sábado, Shabá, significa descanso, Descanso é um dia em que o Senhor Ele separou para que todos os homens tenham um dia de descanso. Entendemos que não necessariamente seja no Sábado, mas que tenha-se um Sábado. A palavra Sábado significa um dia de descanso. Você compreende que todos nós precisamos de um dia de descanso, não é verdade? Muito bem. Mas a Lei de Moisés, ela falava a respeito desta jornada de Sábado? Havia na Palavra de Deus esta ordenança de andar aproximadamente um quilômetro no dia de Sábado? Não. Não havia. Isso foi colocado como tradição pelos judeus. Era uma imposição dos judeus, mas que não estava na lei de Moisés. Era uma imposição de tradição judaica. Nós vemos, por exemplo, os fariseus, que era uma seita judaica, que eles viviam vários preceitos que não estavam na lei, que eles próprios haviam criado. Muito bem. Isto é válido? É uma pergunta importante. Isto é válido? Colocarmos coisas que não estão na Palavra de Deus? Bom, muito bem. Jesus respondeu sobre isso. Lá em Marcos 7, de 7 a 9, olha só o que diz Jesus. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são simplesmente preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, é válido? Não. Não é válido. Porque Jesus disse que isso é vão, é vazio. Muito bem. Então, aqui isso está no versículo de número 12. O versículo número 13 fala dos nomes dos discípulos. E entramos no 14, onde eu quero falar duas coisas para você. A primeira é que eles perseveraram unânimes em oração. Essa palavra aqui, interessante, são duas palavras que eu fui estudar no grego para trazer para você. A primeira delas é unânimes. Unânimes. em oração. O que é essa expressão uma oração unânime? Vou ler para você aqui o que diz o dicionário grego. Com uma mente de comum acordo, com uma paixão singular. Essa palavra grega, ela foi usada 12 vezes no livro de Atos. Ela ajuda nos a entender a singularidade da comunidade cristã. A palavra grega, homo tumadon, homo tumadon, é um composto de duas palavras que significam impedir e em unísono, ou seja, num mesmo som. A imagem é quase musical. Um conjunto de notas é tocado e mesmo que diferentes, as notas harmonizam em grau e tom, como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro. Assim, o Espírito Santo harmoniza as vidas dos membros da Igreja de Cristo. Ou seja, aqui está falando, meus irmãos, de uma oração em que todos estavam orando junto, permanecendo juntos, mas esta oração havia uma harmonia que nem uma música. Estavam no mesmo tom, na mesma direção, dirigidos pelo Espírito Santo como um maestro. Que interessante, não é? E a outra palavra que eu quero dizer fala que juntos nesta oração haviam algumas mulheres e também estava Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. no grego esta palavra irmãos de Jesus é adelfos, que significa a, significa ligados, delfos, pelo ventre, irmãos, aqueles que são ligados pelo ventre, irmãos consanguíneos. Lucas 8, 19, fala dos irmãos de Jesus, que fala assim, vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Que coisa, Jesus tinha seus irmãos, não é? E aqui então, nós vemos, até lá em Mateus 13,55, nós vemos os nomes dos irmãos, que fala ali, em Mateus 13,55, não é este o filho do carpinteiro? não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha só, Jesus tinha até um irmão célebre, Tiago, aquele que provavelmente escreveu a epístola que leva seu nome, Tiago, um irmão do Senhor Jesus. Que interessante, né? Tudo isso que nós vimos aqui. Deixa agora eu contextualizar para você. O versículo 12 fala que eles voltam para Jerusalém em obediência à palavra do Senhor. Queridos, nós precisamos viver em obediência à palavra do Senhor. E aqui está falando da jornada de sábado que está fazendo um contraponto, meus queridos. É com a palavra de Deus em obediência e as tradições humanas. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo em nome da palavra de Deus que não está na palavra de Deus. Que é nada mais, nada menos do que tradição humana. Existem muitas coisas dentro da igreja que são puramente tradições humanas. E isso, meus irmãos, é vão, é vazio, é vil, como diz a palavra do Senhor em Marcos 7, de 7 a 9. em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós temos que tomar muito cuidado e separar, meu irmão, o que é palavra, o que é tradição humana. Por exemplo, vou te dar um exemplo, quando muitas pessoas dizem, ah, a palavra diz que se não vier pelo amor, vem pela dor. Isso não está na palavra de Deus. Isso é tradição, isso é um jargão evangélico. Ok? Só um exemplo. E no versículo 14, eu queria aqui dizer que nós precisamos estar sempre unânimes em oração. Quando nós vamos orar, meu irmão, não adianta cada um ficar saindo falando alguma coisa em oração. Há alguém que está direcionando esta oração que é o Espírito Santo e que a nossa oração, juntos, ela tenha sempre um mesmo objetivo. A Bíblia nos ensina assim. É interessante às vezes a gente dirigir uma oração e nós estamos orando num caminho e as pessoas todas estão orando o que elas querem. Não é bem assim. Nós precisamos orar num mesmo sentido. Certo? E por fim aqui, falando a respeito dos irmãos do Senhor Jesus, que isso desmonta muitas doutrinas que nos vêm do catolicismo romano. E aqui nós podemos então usar o bom senso para nós estarmos sempre de acordo com a palavra de Deus. Portanto, seja obediente ao Senhor e tome muito cuidado com as tradições humanas. Até amanhã. Que Deus te abençoe.